Agora, papão, é desigualdade! Laurindo, sobe o morro gritando Não acabou, atrasa 11, não acabou Vamos esquentar os nossos tamborins Procura a porta-bandeira e põe a turma em fileira E marca o ensaio pra quarta-feira No carnaval me lembro tanto da favela Onde ela hoje morava Tudo que eu tinha era uma esteira e uma chinela Arroz, mas ela hoje gostava No fogo de um barracão Só se cozinha a ilusão Restos que a feira deixou Que ainda é pouco só Mas assim mesmo o zelão dizia sempre a sorrir Um pobre ajuda outro pobre até melhorar Favela, oi, favela Favela que trago no meu coração Ao recortar com saudade a minha felicidade Favela dos sonhos de amor e do samba canção Favela, favela, salgueiro Salgueiro, mangueira, estação primeira Guardai os fortes bandeiras Guardai os fortes bandeiras Porque a escola de samba não sai Guardai os fortes bandeiras Guardai Porque a escola de samba nem sai Guardai 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 Obrigado.